Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não dá Vou sentir você tão distante Se arrumou demais pra sair Cada dia dá mais que permite Vou sentir o que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Aquele pozinho maluco Chama Magnifico Zé e bebê Vem! Bora lá, velho! Chama na guitarrinha baixo, vai! Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não dá Tô sentindo você tão distante Se arrumou demais pra sair Cada dia dá mais que permite Tô sentindo o que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina! If, se resolver trocar amor, um instante É pura, seja o sow the silencing de cada PLаны Eu acho que não conseguimo desde cada um Eu acho que não sinto mais Eu acho que não pu ter mais Eu acho que não sinto mais Eu não soune participando Vou apresentar essa banda maravilhosa Gente... Bora! Hoje com duas tempos Pode parar, pode parar Mas fala p Türk Pode parar, pode parar D Tomy Desgину Se designer do meu Largo Para agora mais do seu Foto Caraca no Rio Cora Esgatou Bijo Vamos Bijo Fala que não me ame, vem aí Boa, boa 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 Boa Boa, boa Boa Boa, boa